E agora vamos ao comentário de cultura com César Diob. A aguardada exposição João Miró, a força da matéria, será aberta domingo para o público no Instituto Tomiotaki. São 41 pinturas, 22 esculturas, 20 desenhos, 26 gravuras e 3 objetos, além de fotos que registram a trajetória do pintor catalão, um dos grandes mestres da arte do século XX. As peças pertencem à Fundação João Miró, de Barcelona, e a coleções particulares. De São Paulo, onde fica até agosto, a mostra segue para Florianópolis. E baseado no filme Oito e Meio, de Fellini, a montagem Nine, um musical felliniano, faz sua estreia na capital paulista amanhã, no novo Teatro Porto Seguro. No elenco, Beatriz Segal, Maiana Moura e Tótia Meirelles, entre muitos outros. A peça é dirigida por Charles Müller e Cláudio Botelho e, assim como o filme, conta a história de um diretor de cinema em crise criativa. No Anhembi, Amanhã e Depois, Luiz Carlos Miele e João Marcelo Bôscoli apresentam o espetáculo que comemora os 70 anos de Elis Regina. Em formato especial, os dois vão contando histórias da cantora, enquanto alguns dos compositores que ela gravou interpretam canções. Confirmados, Renato Teixeira e João Bosco. A produção ainda traz uma exposição de fotos e um vídeo inédito de Elis, parte de um documentário com estreia prevista para o segundo semestre. E quem passa em frente à construção do novo Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista já consegue perceber as estruturas de aço ultrapassando o tapume. A estrutura será recoberta de vidro no final. O projeto é do Escritório de Arquitetura Andrade Morettin e a inauguração está prevista para 2017. A obra está sendo documentada pelo fotógrafo alemão Michael Wesely, que já fez o mesmo com a Potsdamer Platz de Berlim e a ampliação do MoMA de Nova York. Suas câmaras estão voltadas para a construção, tirando fotos de vários estágios. Depois, ele as monta como um filme. Boa noite.